Bom, galera, isso aqui é o início do vídeo pra estar avisando pra vocês, mano, que todos os vídeos do canal tem sorteio, então, mano, você tá dando mole de não participar. Bom, rapaziada, como hoje é um vídeo especial, vou fazer um sorteio interessante pra vocês. É o seguinte, galera, todos os dias eu pego skins lá no CSGO Polygon, né, rapaziada? Que é um site de aposta muito bom também pra você tá pegando skins. Todo dia eu pego, ontem eu peguei essa WP, né, de quase 350 conto, essa AK de quase 150 conto. Então, mano, fora as outras skins que a gente anda pegando, rapaz, é só profite gordo. Não precisa depositar, não precisa fazer nada. Se você que tá aí sem fazer nada, mano, utiliza o cupom lá, o DNXCSGO, tudo marúsculo, lá no CSGO dos Polygon, pra tentar profitar, mano. Porque vale super a pena, tá, galera? É um site totalmente seguro, site bom, que dá pra você ganhar skins sem depositar, sem fazer nada. E eu, galera, com inventário de 50 reais, fui pro inventário de quase 5 mil, 6 mil reais, beleza, galera? Confia na Cal e utiliza o cupom lá, beleza, rapaziada? Vou ficar por aqui. Lembrando, rapaziada, o sorteio de hoje vai ser dessa Desert Eagle VLT. E se você quiser participar, é bem simples, mano. É só você deixar o like, entendeu? E se inscrever no canal. Se caso você estiver deixando o like, se caso você estiver inscrito no canal, comenta o número de 1 a 150, porque aí você vai estar participando do sorteio, beleza? Então é isso aí, bora lá pro vídeo que tá bem interessante. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês. E, bom, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um inventário bem topzeiro, um inventário de 50 reais dentro do CSGO, beleza, galera? Esses valores, esse preço das skins foi avaliada e constatada com o preço baseado na Steam, beleza, rapaziada? Só que dessa vez eu decidi fazer de uma forma diferente. Normalmente a gente grava os vídeos, né, mostrando as skins na Steam ou coisa do tipo. Então, dessa vez eu decidi trazer dentro do game. E eu tô aqui dentro com o Estevam. Fala aí, Estevam. Salve, rapaziada. De boa? Então, Estevam, o que que acontece, rapaziada? Eu já disse pra galera aqui que, tipo assim, mano, todos os vídeos de inventário a gente costuma fazer mostrando na Steam. Hoje a gente vai mostrar no jogo, beleza, Estevam? Então é o seguinte, Estevam, qual que é a primeira skin que a gente vai falar aqui pra galera? Qual que é o valor? Bom, galera, a primeira skin é uma Glock Fuinha, fio de testa, de novo, valor de 2,99. É, rapaziada, basicamente a primeira skin que a gente vai estar falando pra vocês aí não é nada mais nada menos que a Glock Fuinha. E lembrando, rapaziada, uma coisa que vocês têm que ficar em mente e ciente, que todas as skins que a gente for mostrar aqui no jogo, lembrando que todos é de encomenda. Aqui no final do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como que faz encomenda. Então não pule, acompanha que vocês vão ver aí como é que faz encomenda tudo certinho dentro do CSGO, beleza? Bom, rapaziada, estamos aqui agora com a segunda skin, continuando no sistema de pistol. Decidi selecionar aqui pra vocês uma Desert Eagle Corintiano, né, Desert Eagle Corintians. É uma Desert muito bonita, por muito tempo eu usei ela, eu acho que eu já tinha, eu tenho uma Start Track. Eu fiz quase 4 mil kills com uma Desert dessa e, rapaziada, é muito bonita mesmo. Vale super a pena você estar comprando essa Desert porque é uma Desert épicamente épica, beleza? Estevão, quanto que ela tá valendo hoje? Bom, essa Desert é uma Field Test, a gente tá valendo R$ 4,74 no mercado Steam. R$ 4,74, rapaziada. Então vocês pegam uma skin dessa no valor de R$ 4,74, então o Profit é quase certo. Bom, galera, agora pro lado de TR, né, continuando aqui nessa mesma onda, decidi selecionar pra vocês uma Sub, que é a Mac 10 Range. Essa Mac 10 é uma Mac 10 muito bonitinha, justamente pelos detalhes. Ela tem um olhinho bem organizadinho, tem uma coisa bem top. Eu curti bastante essa skin, essa skin, acho que ela, se eu não me engano, tá Field Test, né? 1,49, Field Test, mas, cara, é uma skin que vale super a pena porque é uma skin bonita, entendeu? E vale totalmente o investimento. Agora a gente vai passar um pouco para os rifles, né? E a gente tá aqui com nada mais, nada menos que uma SG553. E eu decidi selecionar pra vocês, juntamente com o Estevão, a SG Ferrugem, beleza, galera? Basicamente, mano, eu tô usando aqui uma Star Trek, mas só que não é Star Trek nesse valor, entendeu? 0,48, rapaziada, então vocês vão comprar uma SG dessa em média por 0,48. Vale a pena? Não sei, mano, mas eu só sei que essa skin é uma skin muito bonita e combina com quase tudo, galera. Combina com quase tudo, vale super a pena você estar investindo. Bom, galera, agora basicamente agora tem gente de Scout, tem muita gente que gosta de jogar a famosa Matapombo, né, rapaziada? Eu decidi selecionar pra vocês nada mais, nada menos que a SSG08 MyFrame. É uma SG muito bonita, rapaziada, justamente porque ela é barata, ela é bonita e, mano, vale super a pena mesmo. Ela tá fio de teste no valor de 0,48, rapaziada. Imagina você comprar uma skin dessa, cabulosa, bem perfeita. Bom, galera, então vamos lá agora pra parte da AK47. Eu decidi selecionar uma AK aí pra vocês, que não seja uma AK cara, nem uma AK muito barata, porque AK é uma coisa que a gente mais usa hoje dentro do CSGO, né, juntamente com a M4, WP, então são as skins que a gente mais utiliza. Então eu decidi investir um pouquinho mais, que não foi nada mais, nada menos, que numa AK47 porte de Elite. E ela tá no valor de quanto, Estevam? Ela tá no valor de R$12,33. Ela é uma Field Tested. E, galera, eu tenho uma dica muito boa pra passar pra vocês na hora de eu comprar este aí. Bom, esse valor é o valor de encomenda dela, né? Mas se vocês me assistem um, dois reais a mais, vocês conseguem pegar uma com adesivo na Steam. É só vocês irem procurando, assim. É, rapaziada, que nem vocês podem ver, essa daqui tá com quatro adesivos holográficos garras, né? E são skins bonitas, rapaziada. Skins bonitas que combinam justamente com os adesivos. Você pode comprar na Steam aí com... Tem gente que consegue comprar, né, mano, skins até com Titan, velho. Já pensou você comprar uma skin com um Titan, velho? Seria coisa de louco. Um Titan hoje é quase R$80 mil, se você pode... E tem gente que aplica. Gente que aplica e vende assim instantaneamente dentro do mercado, entendeu? Só pra galera falar assim, ah, eu tenho um Titan. Então, mano, ou, é uma coisa de louco, rapaziada. Bom, rapaziada, agora a gente veio aqui pro lado do CT, né? Pra mostrar pra vocês todas as skins do CT aqui que a gente decidiu selecionar pra vocês. Dentro, lembrando, rapaziada, o inventário é de R$50, então não dá pra gente pegar, tipo, muitas skins. Por exemplo, pegar uma P90, uma UMP, entendeu? São skins que a gente não precisa, porque a gente usa, usa. Mas, assim, é bem pouco, entendeu, galera? Então, basicamente, eu decidi selecionar não pôr, não colocar essas skins, porque justamente é uma skin que não precisa tanto, né? Bom, rapaziada, vamos aqui pro lado da USP, né? Eu decidi selecionar pra vocês a USP Torque, porque a USP Torque é uma USP muito bonita. E ela tá em que estado, Estevam? Essa USP aqui? Bom, galera, essa USP, ela tá no estado field test no valor de R$7,61, cara. R$7,61, rapaziada. Nós decidimos investir um pouquinho no mais caro nessas skins, porque são skins que a gente constantemente tá com ela no bolso. Então, não adianta a gente pegar uma skin muito feia ou coisa de centavos mais barato justamente só pra economizar, entendeu? Então, por isso que vale a pena demais você comprar uma USP dessa aqui, tá, ok? Vamos dar sequência aqui nas subs e decidi selecionar aqui pra vocês, galera. Nada mais ou nada menos pra MP9, uma skin de MP9. É basicamente uma MP9 Ameaça Modesta, beleza, galera? Porque essa skin é uma skin muito bonita e, cara, pra vocês terem uma noção, ela é field test e tá no valor de nada mais ou nada menos que R$0,40, beleza, mano? Então, o Profit aí é quase 100% garantido justamente pelo valor também, beleza? Bom, rapaziada, hoje em dia no CSGO a gente usa muitas skins com miras dentro do jogo, né? E não podia deixar de passar a Algui aí pra vocês. Eu decidi selecionar pra vocês também a Algui Gatoton ou Tonquete, não sei como é que vocês pronunciam. Mas, cara, eu gostei muito dessa skin justamente também porque ela tem muitas undulações, tem muitas listras, veias, né? Tipo, cara, vale super a pena, mano. Mostra o desgaste, ela tá no valor de mais ou menos em média R$0,40, entendeu? Um valor bem baixo, dá pra todo mundo comprar se quiser. Você vai montando seu inventário baratinho aí e ela tá no valor literalmente bom. Galera, continuando aqui, nós tá com uma M4 A4 bem interessante, que é uma M4 barata, é uma M4 nova. Hoje em dia, galera, tem muita gente que tá procurando pegar uma M4 Magnésio, mas não compensa, entendeu? Porque justamente que ela já se valorizou e muitas pessoas vendam, dropando essa skin, beleza? Bom, rapaziada, eu decidi escolher pra vocês, nada mais nada menos, que a M4 A4 conversou. Mano, vocês têm noção, mano? Essa M4 é muito bonita e combina muito com alguns kits, luvas. Cara, vale super a pena mesmo, viu, velho? M4 A4 é uma M4 a fio de testa de um valor de R$8,85. Ela tá no valor muito bom, muito, muito bom mesmo. É, rapaziada, o valor dessa skin não tem nem como falar pra vocês, porque, mano, tem muita gente que às vezes paga R$10,15 de uma Magnésio. Bom, galera, basicamente, mano, R$8,00, cara. R$8,00 que você compra uma M4 dessa. E se você for parar pra analisar, com R$8,00 você... R$8,00 não. Achei com R$10,15 quanto você consegue comprar uma M4 A4 Magnésio Star Trek, né? Mas eu não sei se compensa, mano. Se você é do outro lado aí, qual que você quer? M4 Magnésio ou M4 Conversou? Comenta aqui abaixo pra eu saber que é muito importante, beleza? É o seguinte, galera. Muita gente hoje em dia utiliza muito a WP, principalmente na parte do Pratas, Ouros. Utiliza muito, 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 muito a WP. E, galera, não podia deixar de selecionar pra vocês essa WP Exoesqueleto, porque essa WP, galera, ela tem duas faces. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ela tá cinza, certo? Se você andar por ela pra cá, ela fica literalmente roxa. Então, é uma skin super bonita. Vale super a pena você comprar ela, caso você quiser montar um inventário deste valor, né? E, basicamente, é isso, rapaziada. Agora eu vou mostrar pra vocês uma faquinha bem zica. É isso aí. Lembrando, rapaziada, qual que é o valor dessa WP, ou, Estevam? Bom, galera, essa WP, ela é well worn e tá no valor de R$ 9,82. Hum, um pouquinho salgado, cara. Mas eu prefiro pagar R$ 9,82 nessa daqui do que pagar R$ 9,82 numa WP Ateris, véi. Porque essa aqui tem muitos detalhes. Agora que ela fica roxa, mano, ó, cê é louco. Fora de questão. E, bom, galera, a faca que nós escolheu pra esse inventário aí, como uma opção, ela é uma Shadow Daggers, ou Agdagar Sombrias, tanto faz. Revestimento Enferrujado. Bom, eu escolhi essa skin aí, eu e Dani, né, principalmente por causa do valor dela e que o desgaste dela, tipo, colabora pra ela ficar mais bonita ainda. Ou seja, quanto mais desgastada, mais desgastada ela vai ficar mais bonita. Realmente. Bom, galera, ela tá no valor de R$ 425,00 na Steam, por encomenda. No valor muito bom. E aí E aí Então basicamente é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se caso vocês gostaram deixa o like O canal do Estevam, o arroba do Estevam vai estar na descrição, se caso vocês quiserem seguir lá, ele que deu a força nesse vídeo que ele que ajudou E mano, vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou